A boa notícia, gente, é que o Shopping Center de Três Lagos está completando um ano de funcionamento, né? Isso mesmo, neste mês de dezembro, completa um ano em que o Shopping Center de Três Lagos começou a funcionar aqui em Três Lagos. Eu conversei com o superintendente do Shopping de Três Lagos, o Marcelo Vieira, que falou sobre o funcionamento deste empreendimento. Na verdade, assim, o Shopping inaugurou em dezembro do ano passado, né? E aí no início do ano a gente já foi impactado pela pandemia, né? Mas graças a Deus o Shopping vem caminhando bem, a gente teve várias inaugurações este ano, estamos tomando todos os cuidados, então estamos indo bem com todo o funcionamento. Foi um empreendimento bastante esperado, veio uma pandemia que ninguém esperava, ficou um período fechado e depois voltou ao seu funcionamento. Isso, aí a gente retomou em abril, né? E aí com algumas inaugurações, com geração de emprego, o comércio aos poucos está voltando ao seu faturamento e a tendência é que agora a gente, tendo a vacina da pandemia, a gente comece a voltar à normalidade. Hoje quantas lojas funcionam no Shopping? Hoje a gente tem mais de 60 lojas funcionando, né? Dentre elas a gente tem quiosques, tem lojas temporárias e temos algumas operações vindo por aí. Ainda tem espaços para aluncação? Temos, temos bastante espaço aí, a gente está tendo bastante procura, temos empresários de outras cidades vindo para cá, a cidade tem um grande potencial, né? Isso tem ajudado bastante a captar esses empresários. Hoje quantos empregos o Shopping gera? Bom, a gente está gerando hoje mais de mil empregos, né? Então a gente teve várias inaugurações este ano e aí nas últimas inaugurações a gente gerou mais de 300 empregos. A gente teve a Casa Bahia, Magazine Luiza, Passalete, teve várias aí. E são segmentos variados hoje o Shopping? Isso, a gente conseguiu novas lojas na Praça de Alimentação, né? Tem eletrodoméstico, tem calçado, então a gente tem todos os gostos aí para atender a população. Qual tem sido a média diária de público no Shopping? A gente ultrapassa 5 mil pessoas aí por dia aí, porque o Shopping como funciona das 11 às 22, né? Então a gente tem rotatividade o tempo inteiro, né? Então circula bastante gente aqui. Principalmente aos finais de semana, né? Com certeza, e aí no final de semana a gente tem a nossa Praça de Alimentação bem requisitada pelas pessoas, né? E a gente tem bastante opção na nossa Praça, né? Tem ido bem. E agora nesse mês de Natal, que é o mês de compras, a movimentação ela aumentou? A movimentação aumentou um pouco, né? Então a gente ainda tem toda aquela preocupação com o momento que a gente está vivendo, né? Então a minha equipe já está redobrando aí os cuidados com higienização, com álcool em gel, com distanciamento. Então a gente está bem atento a tudo isso por conta dessa movimentação maior que está acontecendo. E hoje idosos, crianças, entram no Shopping, Marcelo? Isso, idosos até 70 anos, né? E crianças estão liberados. Com relação a novidades para o próximo ano, o que pode se esperar ainda do Shopping de Três Lagunas? A gente está conversando com bastante empresários, né? Então a gente acredita que nos próximos dias aí a gente vai ter já bastante coisa para anunciar. Então assim, a gente está tendo conversas bem evoluídas na área de entretenimento, né? Então eu acredito que a gente em breve vai ter novidade. Hoje tem cinema também? Voltou a funcionar? O cinema retomou as atividades, né? Eles têm um pouco de dificuldade em relação à estreia de filmes, mas aos poucos vai voltando. E como a gente já vê a vacina já tendo iniciado em países, em alguns países, principalmente produtores de filme, né? Então a tendência é que isso volte normalmente. Hoje está funcionando todos os dias o cinema? O cinema funciona todos os dias, ele tem os horários dos filmes que tem nas nossas redes sociais e no site deles pode ser consultado lá na grade de filmes. No final do ano agora a gente já vê uma decoração de Natal, tem alguma programação especial ou por conta da pandemia nesse ano não vai ter aquelas atividades? Atividades foram reduzidas, né? Mas por outro lado a gente tem a presença do Papai Noel, a gente conseguiu fazer um isolamento para ele ter um distanciamento. E aí no horário das 14h às 22h ele fica ali para atender as crianças e as famílias tirando foto. E a decoração que é contemplativa, né? E a gente tem a nossa promoção, né? A nossa promoção também já está em andamento, que é uma viagem. Então a gente, nas trocas aí dos cupons aí, a gente vai dar uma viagem de presente para os nossos clientes. Como que funciona para trocar os cupons? Bom, nas compras até R$ 150,00, né? Então a gente tem um aplicativo que pode ser baixado ou a gente tem uma promotora também que ela pode auxiliar, ela fica disponível aqui no shopping. Troca por um número e aí esse número a gente vai ter o sorteio e vai ganhar a viagem. Quando vai ser o sorteio? O sorteio vai ser no dia 30 de dezembro. Bom, o shopping também tem um supermercado, né Marcelo, que é um diferencial também. Muitas pessoas vêm para fazer suas compras no supermercado, acabam vindo no shopping e vice-versa. Isso é bacana também, né? Com certeza. O shopping está aqui para atender todos os públicos, né? Seja ele para alimentação, para mercado, para serviço, que a gente tem o Detran e a Polícia Federal, seja para fazer compra de vestuário, de calçado. Então a gente está aqui para atender todo mundo. Pode dizer que o shopping é uma realidade, veio para ficar e atende a demanda realmente do mercado consumidor, não só de Terezagoso, mas da região também? Com certeza. A gente é bem exigente, né? A gente como administrador do empreendimento é bem exigente. Então a gente sabe que ainda faltam algumas coisas, a gente está buscando para poder complementar, mas hoje para a realidade do shopping e pela perspectiva das coisas que estão vindo pela frente, a gente vai atender todos os públicos. É torcer para essa pandemia passar e vida normal, né Marcelo? Se Deus quiser, né? Então a gente quer trazer novidades, a gente quer trazer atrações que acontecem em grandes cidades, a gente quer que tudo tenha aqui em Três Lagoas, como em qualquer outra cidade que tenha em grandes shoppings. Obrigada Marcelo e parabéns pelo empreendimento. Eu que agradeço a presença de vocês e convido todos os consumidores aí para virem ao shopping. Todas as nossas lojas estão seguras, estão se preocupando com a saúde de todo mundo e a gente vai estar pronto aqui para atender todos.